Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Diecast Channel, hoje eu vou mostrar um carro um pouco diferente dos que a gente viu até hoje, que é um Santana, eu mostrei um Santana quadrado desses na escala 1 para 18, hoje eu vou mostrar este que está na escala 1 para 24. Agradeço por todos os likes, comentários, todos os compartilhamentos do meu canal e peço que continuem compartilhando, curtindo e também deixando seus comentários aí em baixo, então vamos dar uma olhadinha nele, este Santana aqui é feito também pela Welly, assim como aquele preto que eu já mostrei no vídeo anterior, só que na escala 1 para 24, ele na escala 1 para 24 ele mede 19 centímetros, lembrando que essas medidas são em função do comprimento do carro original, isso não tem nada a ver com essa história de escala tal, mede de tanto a tanto, isso é besteira, isso depende muito do tamanho do carro. Vamos dar uma olhadinha nele, ele ao contrário daquele Santana 1 para 18 que eu mostrei, ele não tem muita coisa que abre, ele tem o capô que abre, nós podemos ver o motor dele que é bem detalhado, ele tem umas diferenças do Santana com o que a gente está acostumado, porque este aqui é o Santana que foi comercializado na China, a frente dele lembra a frente do Santana executivo, com essa grade de filetes mais grossos, o para-choque é bem parecido com o daquele Santana que a gente conheceu, e no caso deste aqui também ele abre as portas dianteiras, mesmo assim, apesar de só abrir as dianteiras, ele tem uma abertura muito bem feita, o interior aqui que é preto, está bem detalhado, a gente está conseguindo ver bem aqui com a luz, ele é feito de plástico, porque afinal de contas a UL é uma miniatura mais barata, mas nem por isso ele é mal feito, a porta traseira é fixa, as maçanetas aqui estão na cor do carro, podem ser pintadas de preto para ficar mais detalhadas, os quebra-ventos aqui são fixos, retrovisores aqui estão muito bem feitos, a traseira deste Santana também ele lembra bastante aquela remodelagem que o Santana teve a partir de 1987, quando ele passou a, em vez de ter as versões CS, CG e CD, a ter as versões CL, GL e GLS. O volante aqui a gente viu naquele Santana preto que é diferente também do nosso, esse aqui também é a versão chinesa, ele esterça junto com as rodas, como a gente pode ver aqui, os pedais ali dentro, está tudo muito bem cuidado, bem reproduzido, enfim, um carro bacana para ter na coleção, quem gosta de colecionar um 24, um carro interessante, a única coisa que eu teria feito aqui seria o desembaçador traseiro que ele tinha, né, era algo imperdoável não ter um carro dessa categoria, as rodas são um pouco diferentes das do Santana que a gente teve, a parte de baixo também está bem detalhada, aqui é só uma etiqueta aqui do lugar onde eu comprei que ainda não tirei, caixa do estepe, o tanque, as tubulações dos freios aqui, suspensão, nada foi feito com peças à parte, foram só estampas no plástico mesmo, mas dentro da proposta do carro. Então, para quem estiver procurando um Santana, na escala 1, 24, isso aqui é uma boa opção, não costuma ser muito caro, né, um carro interessante para ter uma coleção. Esse aqui vai ficar originalzinho como ele é, talvez eu detalhe as maçanetas com preto só, para ele ficar mais próximo do que a gente teve. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço pelos likes, comentários, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar também o seu like abaixo, clicar no sino para novidades e ficar atento porque vem mais coisa por aí. Até o próximo vídeo, muito obrigado.